Olá pessoal, mais um dia, estou aqui em São Paulo, aí eu estou no Sumaré, eu vim almoçar na casa da minha irmã eu vou mostrar um lugar muito tradicional, uma é que a igreja é a nossa senhora de Fátima, que eu já mostrei no vídeo meu que é muito cultuada pelos portugueses principalmente, aquela torre que está lá é a torre da TV Cultura naquele prédio fica a TV Cultura, a Rádio Cultura e os transmissores vamos lá mostrar o que eu gostaria de mostrar para vocês aqui é uma travessa da Doutora Arnaldo, logo no começo, dá uma olhada nos recantos que tem em São Paulo nessa selva de pedra, mas ainda tem algumas coisas bem preservadas essa árvore aqui é a mesma que tinha na calçada de nossa casa lá no Alto Paulista pelo tamanho daquela, aí eu vejo essa, calculo que essa aqui deve ter de 50 a 60 anos já olha só pessoal fazendo suas caminhadas aqui no Sumaré acho que eu acabei parando longe de onde eu quero ir não sei se eu volto se eu continuo tem mais uma torre aí vamos ver quem está lá que era o prédio que eu queria mostrar para vocês não sei se vocês escutam, não sei se é cigarra mas é diferente da cigarra que eu ouvia, dá para citar no fundo aí parece uma panela de pressão funcionando e lá onde eu estava, no garoto também tinha eu falei, de onde vem esse barulho? é bem o barulho de uma panela de pressão tem uma viela aqui que, olha, eu não conhecia como é que sobrou esse pedaço, né? não é nem rua e nem nada, né? não tem uma moradia então esse prédio do lado aqui que eu quero mostrar para vocês tem muita história nesses dois prédios aqui acho que dos dois lados vamos lá na frente ver quem está aí hoje com isso aqui com esses murais aí com dezenas de anos esse aqui era o prédio da TV Tupi canal 4 de São Paulo hoje ele chama 52 Edifício TV eu não sei quem está aí hoje vou tentar descobrir mas é uma grande história uma época de história de São Paulo a TV Tupi foi Manchete MTV ele está com a mesma estrutura dos anos 60 que deve ser a época dele e as torres aqui do lado quem viveu esse momento que tinha que pôr uma antena lá no teto de vez em quando subir no teto ficar virando a antena para sintonizar o canal mas aí ficou bom aí era a história vai, agora ficou bom vamos lá agora muda de canal ó, a TV Tupi aqui canal 4 ficou legal vira por 5 TV Paulista estragou a TV Paulista mexe mais um pouco e aí a gente ficava entre um e outro e às vezes tinha que pôr duas antenas uma virada para cada lado para pegar os canais aí também surgiu a Bandeirantes a Excel os canais de antigamente aí outras épocas mas eu quis mostrar para vocês esse edifício aqui TV Tupi aqui é o reservatório Sumaré inaugurado em 1930 com o privilégio de quem pode andar na praia assim que der corro para o mar e esse é o parque então da reservatório Sumaré e aqui embaixo é a pista onde meu cunhado corre mas acho que ele não está correndo aqui hoje já deve ter corrido ele corre praticamente todo dia aí está a pista e aqui na frente onde a gente estava filmando as torres aqui que eu na verdade não sei de quem são hoje um ponto bem alto um dos mais altos da cidade de São Paulo filmar o carro água de coco aqui ó uma estrutura água de coco do Zé muito bem montada muito bem estruturada muito bonita eu vou até filmar que eu tenho um canal ela é muito bem montada sem falar da Kombi né eu moro numa Kombi né é há dois anos e a sua pintadinha está muito bonita esse é a água de coco do Zé delivery seja nosso parceiro tem a motinha para fazer a entrega e uma Kombi muito bonita e aí está o água de coco do Zé vou tomar um copinho de água de coco vou tomar minha garrafinha de água de coco da água de coco do Zé o sol está escurecendo a casa vou ver se eu consigo clarear mas é uma casa parada no tempo é bem da época dos anos final dos anos 50 começo dos anos 60 é no 50 piso de caquinho como era o da minha casa tudo que está lá de casa esse tipo de janela eu venho da final dos anos 50 é parada no tempo olha que legal cuidado não está suja está varrida está limpa o castelo o tijolinho a vista para vender aqui bem do lado no alto dos maré é um castelo uma casa muito bonita mas quem vai querer morar num lugar desse hoje em dia jovens querem as torres os edifícios por segurança por comodidade por dar menos trabalho e qual será o fim de uma bela casa dessa que já teve há vários tempos os avós os pais os filhos todo mundo brincando o almoço de domingo e aí ficou a história só e qual será o fim dela quando muito o fim comercial aí o vídeo de hoje mostrando um pouquinho do sumaré e da TV Tupi canal 4 de São Paulo faz parte da minha história para finalizar eu sou vigor e aí e aí Tchau, tchau.